Música Vocês piscaram e olha que a gente tá Olha isso, a gente chegou Chegamos agora E a gente tá dando uma voltinha perto do hotel Paramos no primeiro café Quais são as primeiras impressões? Amando tudo isso Gente, é maravilhoso É muito parecido com São Paulo Parece que tá no centro de São Paulo Eu tô tendo essa sensação Mas o que tá assim, bonitinho A gente sentou aqui Numa mesinha dessa Que eles têm café E sorvete Que é uma coisa que a gente também quer provar O sorvete italiano na Itália Então, aqui tá o cartão Pra vocês darem uma levitinha E a gente vai tomar um bom café E nós pedimos tiramissu E ali tem um cappuccino Que chama cappuccino fredo Eu não sei o que o fredo significa A menina não falava muito inglês Então a gente vai provar agora E o chantilly Que é o campana Tem essa fonte aqui Que todo mundo vai encher a garrafa E agora a gente vai encher a nossa Com essa água daqui, ó De frente pro Vaticano Tá pertinho do nosso hotel A água deve ser uma delícia, né? Essas águas naturais Ó, o Vaticano tá aqui, ó Bem de frente mesmo, ó Olha isso, gente O Vaticano Meu Deus Queria que a galera mostrasse O que realmente é isso É maravilhoso De lindo É muito emocionante Demais Gente, eu tive que comprar Uma scarf Porque não pode Ombro de fora Eu acho que a gente vai Em igreja Alguma coisa Mas assim Não sabia Porque a soma É bem fechada Inclusive Mas não pode Então tivemos que comprar Uma scarf pra mim Pra pôr por cima E a gente tá esperando aqui Que é um grupo A gente faz a pé Esse tour vai ser a pé Então o que eu puder mostrar Pra vocês eu mostro E acabou de acontecer Um pequeno acidente aqui Italiano É demais, né? De lindo Todo mundo começa a falar Parece uma Parece uma Um movimento Assim, né? Isso aí A gente aprendeu muito Em português No Brasil também, né? Mas é isso Vou mostrar pra vocês Vamos estar aqui dentro já Do Museu do Vaticano Eu tô com fone de ouvido Que o moço Que tá ali na frente Ele tá fazendo O nosso tour Ali, ó O Bilbo com o foninho Eu também tô com o foninho Então ele tá falando E mostrando Não é todo lugar Que eu vou poder filmar Mais Ai, óle Tidiste Música 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 Esse corredor inteiro, tudo cabeçaria, foi bordado a mão, ele falou, gente, é um século, mas eu não lembro, porque são tantas datas, mas é tudo cabeçaria, olha isso. Música 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 Eu preciso falar que foi fantástico, gente, emocionante, maravilhoso, a gente foi na Basílica de São Pedro, estava escrito que não podia filmar, mas tinha um monte de gente filmando e eu resolvi me entregar o momento, porque assim, é tão maravilhoso, tem tanta coisa, é cheio de obra de arte, muito emocionante, eu tive tempo até de tomar o meu Eucaristia, bem na hora que eu estava passando, eu estava tendo a distribuição da Eucaristia, então foi assim, perfeito, muito lindo mesmo, então assim, muito bom, agora a gente está indo almoçar e está muito quente aqui. Música Música Nós vamos preparar macarrão. Música 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 Música